E aí, Quinto Ano, tudo bem com vocês? Guys, good morning, good evening, and good afternoon, everyone. It's Mr. Lima here, and today, English class. Hoje, aula de inglês, dia 1º de março, March 1st. Dia 1º de março, March 1st. Guys, hoje, today, we are going to see, and we are going to review, as well, Family Members Vocabulary. Family Members Vocabulary. Então, caso vocês estejam com o livro sucesso aí nas mãos, vocês podem abrir a Unit 2, Unidade 2. This is my family. This is my family. Se vocês estiverem com o livro sucesso, Book 5, This is my family. This is my family. Well, guys, o tio não tem o livro aqui nas mãos, mas o tio vai dar o mesmo conteúdo, tá bom? Caso a gente precise revisar algo, posteriormente, a gente revê esse conteúdo sem problema algum e sem prejuízo para ninguém. Bem, ok, ok, nice. First of all, what we should see, we are going to see this. Can you guys see now? Now, this is family members. These are, or those are the family members. Can you see that here? here we have the great-grandfather, great-grandfather, bisavô, bisavô. Do you guys have a bisavô? Yes or no? I don't have it anymore. I don't have it anymore. Do you guys have? Yes or no? Please tell me, vocês têm um bisavô? Sim ou não? So, great-grandfather, bisavô. Great-grandmother, bisavô. Great-grandmother, bisavô. So, repeat with me. Great-grandmother, bisavô. Great-uncle, tio-avô. Tio-avô. Então, aqui, do lado, desse lado aqui, desse lado aqui, nós temos o tio-avô. Tio-avô. Ok? Já se eu for para o lado de cá, nós temos, deixa eu só inverter, deixa eu ver se eu consigo inverter. Isso. Para onde eu estou olhando agora? Opa. Lá de lá. Nós temos tia-avô. Tia-avô. Ótimo. Tia-avô. Great-aunt. Great-aunt. So, we talked about great-uncle. Great-aunt-co. And now, we're seeing great-aunt-co, tio-avô, e great-aunt. Great-aunt, tia-avô. Mas, as pessoas que realmente, nós, geralmente, temos mais experiência, mais contato, e mais afeto, são os nossos grandfather, avô, desculpa. O great-grandfather seria o tataravô, né? Grand, desculpa, bisavô, né? Grandfather, avô, e esses são o grandfather, grandmother, quem nós temos realmente mais afeto. Grandfather, grandfather, e grandmother, avó. Então, vovô, vovôinho, grandfather, vovó, vovóinha, grandmother. Então, vejam aí, as pronúncias, também, e a escrita, aí, para vocês. Tranquilo até aí? Então, estamos falando desses dois, paramos aqui. Certo? Vamos focar, então, aqui embaixo. Aqui embaixo, nós temos uncle, uncle, que a gente já falou um pouco de uncle, mas falamos de tio, avô, mas uncle é tio. O irmão da minha mãe é o irmão do meu pai. tio, tio, tiozinho. Uncle, uncle. Repetam comigo, uncle. Ant, ant, tia, ant, tia, ant. Father and mother, they are my parents. Father and mother are my parents. They are part of parenthood. Ou seja, pai e mamãe, painho e manhinha. Então, repitam comigo, father. Father. Aqui, também, nós temos ant, 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 uncle. Ant and uncle. Mais uma vez, ant sendo tia e uncle sendo tio. Independente de ser da parte de mãe ou da parte de pai, como aqui no Brasil, nós chamamos ambos de tio ou tia. Se nós formos mais abaixo, mandar essa imagem mais abaixo, nós temos sister. Sister, quando falamos de irmã. Ok? Sister, quando falamos de irmã. Certo? Quinto ano. Ok? Quando falamos de irmã. Brother, in-law, cunhado. Brother, in-law. Repitam comigo, brother, in-law, cunhado. Brother, quando falamos de irmão. Sister, in-law, quando falamos de cunhada. Então, só repetindo mais uma vez, sister, irmã. Brother, in-law, cunhado. Se sua irmã for casada com um rapaz. Brother, in-law, cunhado. Brother, irmão. Sister, in-law, cunhada. No caso do seu irmão ser casado com uma moça. Husband, no caso de você quando crescer, ou no caso de sua mãe, ser casado, ser casada no caso, com um rapaz, com um homem. Se você for casada ou casado com um rapaz, desculpa, com uma moça, ela será chamada de wife. Wife. Então, esposo ou marido, nós temos husband. Husband. esposa ou mulher, nós temos wife. Mulher no sentido de casada, minha esposa e meu marido. Então, marido ou esposo, nós temos husband. esposa ou esposa ou wife. Deu para entender bem? Cousins, primo e prima. Membros da família ainda temos sobrinhos, que o sobrinho masculino, o sobrinho homem, nós temos neffo, neffo. sobrinho, Niece. Caso eu, você ou alguém tenha filhos, vocês estão muito jovens para pensar nisso, claro. Caso eu tenha um filho, eu chamarei o homem de son, mulher de daughter. Homem de son, mulher de daughter. Son, daughter. Netinhos. Grandson, menino. Granddaughter, menina. Repita comigo. Son, daughter. Daughter. Ok. Dúvidas aqui? Se tiverem dúvidas, pergunte lá no Class App. Ótimo. Eu quero ver também com vocês, checar se vocês realmente aprenderam. Então vamos lá. Vamos para essa apresentação, e o que eu pedi para vocês repetirem, vocês repetam com o tio, tá bom? Combinado? Combinado? Family members. Family members. So, Abraham, Mona, Clancy, Jackie, Herb, Homer, Marge, Patty, Selma, Barth, Lisa, Maggie, Link. E, Say what I say. Repeat to me, please. Here we have Abraham and Mona are Barthes. Barthes. Abraham and Mona are Barthes. Grandparents. 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 Quem falou grandparents? Acertou. Eles são parents? No. Eles são granddad? No. No. Não. São grandparents. Ou seja, Abraham and Mona são os avós de Barthes. Vamos lá. Barthes. 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 And Maggie. Abraham and Mona. O que? Ou seja, Barthes. Lisa. E Maggie. São o que de Abraham and Mona? Neto? Filhos? Ou netos? Neto? Filhos? Ou netos? Grandchildren. Grandchildren. Acertou o que falou? Grandchildren. Vamos lá. Abraham is Barthes. O que Abraham é de Barthes? Ele é pai? Ele é grandmother? Ou ele é... Aqui, ó. Grandfather. Por favor, me digam. Me diga, você que está em casa. O que ele é? Grandfather. Grandfather. Acertou o que falou. Grandfather quer dizer avô. Próximo. Próximo. Continuando. Barth is Abraham. Barth is Abraham. Grandson. Nepho. Granddaughter. Me digam. O que Barth is de Abraham? Grandson. Neto, sobrinho ou neta? Acertou quem falou? Grandson. Grandson. Monah is Lisa's. O que Monah é de Lisa? Monah é avó de Lisa. Grandmother. É mother. Ou seja, é mãe de Lisa. É granddad. É avô de Lisa. Acertou quem falou? Grandmother. 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 Chegando no final, nós temos... Lisa is Monah's grandson. Granddaughter. Daughter. Ela é neta. Desculpa, ela é neto. Grandson. Granddaughter. Neta. Ou daughter, né? É filha. Então, o que temos aí? Temos... Certo, então. Granddaughter. Aqui não está usando. Granddaughter. Ok? Granddaughter. Pode ser pronunciado também. Granddaughter. O penúltimo, então, que vamos trabalhar. Temos Homer and Marge. Are lisas. Lisas. Ou seja, Home e Marge. São o que de Lisa? They are parents. They are grandparents. They are father. Eles são pai? Eles são os pais? Pois, desculpa, eles são os avós do meio? Ou eles são os pais? Mais uma vez. Na frente e em cima temos... Pai. Avós. Grandparents. Ou embaixo, os pais. Acertou quem falou? Parents. Parents. E por último, temos... Father. Father. Homer is Marge. O que Homer é de Marge? Pai? Father? Avô? Granddad? Ou husband? Marido? I think it's husband, right? Eu acho que é marido. Husband. Acertou quem falou? Husband. Gente, para praticar e exercitar mais, sem que o tio dê a resposta, vocês podem pausar o vídeo. Voltar e pausar o vídeo para ver se o que vocês estão pensando está correto. Eu vou deixar alguns slides aí rodando, para que vocês possam pensar e imaginar qual é a resposta mentalmente. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. E é isso, acabaram as apresentações de slides. Vocês podem pensar em outras, nessas respostas, e tentar responder mentalmente em casa ou no caderno e também mandar o class app para mim. É o que eu verifico a resposta. Próxima questão, vamos então pôr em prática outro exercício. O exercício é, verb to be, present simple. Através desse exercício, vamos tentar praticar um pouco de presente simples. Nesse exercício temos, O que foi que foi dito aí? Nós estamos ainda se tratando de família, de membros da família, mas agora implementando, acrescentando um pouco dos usos do verb to be, em sentenças afirmativas aí. Então, o que foi dito? Foi dito que eu sou Bart, I am with my family, eu estou com minha família, and I am American, eu sou americano. Já aqui, o que eu tento dizer aqui? You are my friend, you are a good boy. Você é meu amigo, você é um bom garoto. E seguido aqui, nós temos, He is Homer, he is my dad. Ele é Homer, ele é meu pai. E aqui, o que é dito? Eu fui do conteúdo e tentei responder. He is Marge, she is my mom. Ela é Marge, ela é minha mãe. Percebam, estão entendendo os usos do verbo to be com she, com he, com you, com I também. Então, aqui, estamos usando diferentes, estamos usando diferentes verbos to be. E ainda, aplicando também contrações em expressões de família. Família em membros de família. She is Marge, she is my mom. Então, quando tem a contração do she mais is, ficamos, she is. Além de membros de família, temos também animais domésticos. That's a dog. It's my pet. Esse ou aquele é um cão. É meu animal doméstico. Usando agora o verbo to be com o are, com o we, desculpa, com nós. We are friends. We are at school. You and your friends. You and your friends. Are students. You are cool. Você e seus amigos são estudantes. Vocês são legais. E por aí vai. Vejam outros exemplos. Non, não, 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 não. You are, you are. He es Mez. Cheese, cheese. It is, bitch. Percebam então que o verb to be pode ser usado na forma não contraída e na forma contraída. Então, I am torna-se I'm, you are, you're, his, his, she's, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're. Ok. Gente, já no finalzinho da aula nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler um texto curto para vocês, esse texto aqui, que vocês podem sempre pausar para depois ler em casa com mais calma. Depois eu vou fazer algumas perguntas que também vão para casa, tá bom? Só a A e a B, essa questão. Vamos lá. Hello, my name is Anna, I am 8 years old, and I'm from the USA. I'm going to introduce you to my lovely family. It is quite big, and we are very happy. My mother's name is Laura, and my father's name is Peter. My brother has no bald hair, and she's very happy. My father is tall and slim, and he's a funny person. My parents have got three children. My parents, there's my brother, there are many brothers, there's my brother, Tim, my baby brother, David, and me. This is a sweet boy, who loves playing and being with me all the time. He's only three years old, so he attends the kindergarten. My younger brother, my younger brother, David, is a seven-month baby, but he's a full personality. He likes being at my father's lab, and he never disposes of adding his bunny. My father has got a sister, her name is Oliva, and she is my aunt. My brother has got two brothers, their names are Richard and William, and they are my uncles. I have also got my parents, and my cousins too, Kevin and Claude. We have a pet called Pirate, he is my favorite dog, this is my family and my pet. Gente, essa leitura depois vocês podem pausar o vídeo, tentar traduzi-la, tentar entender com mais calma do que eu estou falando. O título se chama My Lovely Femurum. Então eu estou passando aqui vagalosamente, para que vocês possam ler com mais calma depois, e também tirar o print da tela. A oitava questão, desculpa, na próxima questão teremos o seguinte, para casa, serão questões baseadas no texto. Essas questões são para casa, tá bom? E aí vocês fazem, e me tiram dúvida caso tenham, tá bom? Tirem dúvida comigo caso tenham. Ok, guys? Guys, that's all for today, and I see you guys next class. Isso é tudo por hoje, gente, e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Kisses and hugs, from Mr. Lima. Bye, gente! Fui! Obrigado.